A Carta do Ouvinte Com o coração apertado, cara Sem saber ao certo como lidar com o que eu tô prestes a compartilhar Sabe o que que é? Eu nunca imaginei que eu passaria por algo assim E eu confesso que eu até me sinto envergonhado em dizer Mas a verdade é que eu tô apaixonado Mas isso não é motivo de vergonha Só que assim Eu estou apaixonado, mas não é por qualquer mulher Bruno, o destino resolveu me pregar uma peça E me colocar em uma situação bastante delicada Sabe o que que é? Eu tô apaixonado pela avó de um dos meus melhores amigos É isso mesmo Você não leu errado não, você leu certo A avó dele Calma que eu vou te contar como tudo começou Inclusive de uma forma bem inocente Eu sempre gostei de ir pra casa do meu amigo E a presença da Dona Lúcia É assim que eu vou chamar ela Ela é uma mulher incrível Sempre tornava o ambiente mais leve E acolhedor Bruno, ela tá naquela fase de vida Que muitas pessoas acham que já viveram tudo E que tinham tudo que tinham pra viver Mas com ela é diferente A Dona Lúcia Tem uma energia contagiante E cheia de vida Com um senso de humor afiado E uma sabedoria que inclusive me deixa Encantado As suas histórias As suas experiências de vida Seu jeito de ver o mundo Tudo isso foi me atraindo Cada vez mais E assim Eu me pegava inclusive até ansioso Pra ir na casa do meu amigo Só que no fundo Não era nem pra ver ele Era só pra ver a Dona Lúcia Aos poucos Eu percebi que o motivo de tanta empolgação Era outra pessoa A sua avó Eu confesso Que no começo Eu fiquei em choque Quando eu percebi Que o que sentia Pela Dona Lúcia Isso ia muito além Da admiração E do carinho Que eu sempre tive por ela Inclusive Era algo diferente Algo mais profundo Bruno, eu tava me apaixonando Por ela No início Eu tentei ignorar Disse pra mim mesmo Que era só uma fase Que logo Eu passaria Mas só que Ao contrário do que eu imaginei Esses sentimentos Eles só foram crescendo Foram ficando aguçados Quando ela sorria Eu sentia Eu sentia meu coração Acelerar E aí Quando a gente conversava Parecia que o mundo Ao redor Desaparecia Foi então Que eu passei A buscar mais oportunidade De estar junto com ela A gente ia pra cozinha E aí Eu ia atrás Sempre buscando Uma forma De estar perto Até mesmo Aquelas Longas E pra ser bem sincero Contigo Eu não sei Como ele reagiria Ao descobrir Que o seu melhor amigo Está apaixonado Pela sua avó Só que O Maia Mais do que isso Eu fico me perguntando Também Como Que a dona Lúcia Iria reagir Será que ela Poderia ver Essa situação Da mesma forma Que eu Será que existe Alguma chance De que ela Compartilhe Dos meus sentimentos São inúmeras perguntas Outro ponto Que eu Não consigo tirar Da cabeça É o julgamento Das pessoas Você sabe Que existe muito isso Nos dias de hoje A diferença De idade Entre nós É gritante Eu sei que muitos Inclusive Não entenderiam Eu já imagino Até as conversas Nas esquinas Os olhares de reprovação As piadas Sempre tem Mas O que faço Quando o coração Fala mais alto Como é que eu faço Para lidar Com um sentimento Tão forte E ao mesmo tempo Tão complicado Bruno Eu estou vivendo Uma guerra interna É isso mesmo Eu Eu não quero perder Amizade com meu amigo Mas eu também Eu não quero sufocar O que eu estou vivendo Pela dona Lúcia Eu Eu agora Eu estou dividido Entre a razão E o coração E eu fico Sem saber Para onde ir Eu Devo guardar Isso para mim Tentar Seguir em frente Como se nada Tivesse acontecido Ou Eu Devo ser honesto Com meu amigo Principalmente Com a dona Lúcia E ver aí O que o O destino Me reserva Eu peço Ajuda de vocês Ouvintes Eu estou Perdido Realmente Sem saber O que fazer E Eu estou aberto Para qualquer conselho Isso seria bem vindo Como que eu vou enfrentar É Essa paixão Tão improvável E ao mesmo tempo Tão verdadeira Essa É a minha carta de hoje É a minha história E eu queria saber A opinião Aí dos seus Ouvintes Que onda Hein gente Que situação Meu Deus do céu E aí gente O que fazer Nessa situação Bom dia Bruno Bruno mandou Alô aí Para a minha galera O Rubem A Sorininha Renata Raquel A Nicole O Eliseu O Celso A minha nora Sandra O Riquel O Rômulo O Alex A Tatiel No ramal Dos coco É Mandou Alô aí Sem esquecer Para o meu marido Cícero Para a minha sogra Para a minha cunhada Nequinha Para Outra minha cunhada Loura No Primavera E melhores Para o Lucas Lucas O Bruno O Bruno Também Faz um Ótimo programa Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia São Comida 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 O UFC